Muito tempo eu andei, sem saber pra onde ir Até que então a encontrei, deixei ela livre pra partir E eu ainda estou aqui A primavera vai chegar, borboletas coloridas Eu vi o verão passar, em melodias tão unidas O outono eu nem vi, mas ainda estou aqui Eu sei que ela vai voltar Sabe que estou à sua espera Ela vem no foguete azul, contornando as frentes frias do hemisfério sul E eu ainda estou aqui A primavera vai chegar, com borboletas coloridas Eu vi o verão passar, em melodias tão bonitas O outono eu nem vi, mas ainda estou aqui A espera do foguete azul A espera do foguete azul